A presidenta Dilma Rousseff sobrevoou neste sábado a fronteira oeste do Rio Grande do Sul na divisa com o Uruguai. Na região, 38 municípios sofrem com as fortes chuvas que atingem o estado. Pelo menos 1.800 famílias tiveram que abandonar suas casas. 12 municípios gaúchos já decretaram situação de emergência. A presidenta também se reuniu com a Defesa Civil Nacional, o governo do Rio Grande do Sul e prefeitos da região. Depois conversou com a imprensa e apresentou três ações prioritárias. Resgatar as pessoas atingidas pelas enchentes, restaurar as cidades e as estradas e colocar em prática projetos que possam retirar as pessoas de áreas de risco. Na semana que vem, o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, retorna ao estado para definir ações concretas com o governo do Rio Grande do Sul e prefeitos da região. Uma das ideias é a liberação do FGTS para as famílias atingidas. A presidenta Dilma Rousseff também defendeu que neste momento o mais importante é uma ação integrada entre os governos federal, estadual e municipal. De Brasília, Paulo La Sálvia. Legenda Adriana Zanotto